Senador, a situação do ministro Fernando Pimentel tem piorado, né? A senhora acha que o governo ainda vai tentar blindá-lo aqui nessa casa? Acabo de fazer um apelo ao novo líder do governo, Eduardo Braga, para que nos acompanhe no requerimento que temos na Confissão de Constituição e Justiça, convocando o ministro Fernando Pimentel a dar-lhe explicações. O Ministério Público Federal oferece parecer favorável a que o Supremo Tribunal Federal julgue os atos praticados pelo ministro. A Comissão de Ética, o Conselho de Ética da Presidência da República tem parecer favorável à investigação. E o Senado? Vai ficar conivente, complacente, cúmplice? Não vai oferecer ao ministro a oportunidade de se defender, de apresentar as suas explicações à casa e ao povo brasileiro? É o apelo que nós estamos formulando ao novo líder do governo. Aceitar a aprovação do requerimento que convoca o ministro Fernando Pimentel, afinal as denúncias são graves e elas devem ser esclarecidas.